Olá, vamos a uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Nós queremos saber nessa questão quanto mede a hipotenusa desse triângulo retângulo. Eu sou o professor Benjamin e vou te ensinar como resolver esse problema. Vem comigo. Então, no triângulo retângulo aqui, nessa figura, nós queremos descobrir o valor desse lado do triângulo, que é a hipotenusa. O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa, que no caso aqui é 2R, elevado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ser igual a R mais 3 elevado ao quadrado, mais R mais 1 elevado ao quadrado. Aqui nós temos produtos notáveis, então vamos desenvolver esses produtos notáveis. 2R ao quadrado, tanto 2 quanto R estão elevados ao quadrado. Isso aqui vai dar 4R ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e R ao quadrado dá R ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a... Aqui, esse produto notável, nós podemos fazer da seguinte forma. Vai ficar o quadrado do primeiro, então R ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é R, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo, então 3 ao quadrado, mais o quadrado do primeiro, que é R ao quadrado, mais... Continuando aqui, duas vezes o primeiro, que é o R, vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado. Isso vai ser igual a... Então nós temos aqui que 4R ao quadrado é igual a R ao quadrado, mais duas vezes três, seis, vezes R. Então vai dar 6R, mais 3 ao quadrado, 9, mais R ao quadrado, mais duas vezes R, 2R, vezes 1, vai dar 2R, mais 1 elevado ao quadrado, que dá 1. Arrumando essa equação, aqui nós vamos citar com 4R ao quadrado, igual a 1R ao quadrado mais 1R ao quadrado, vai dar 2R ao quadrado. 6R, mais 2R, vai dar mais 8R. E 9, mais 1, vai dar 10, mais 10. Arrumando essa equação, passando tudo aqui, que está no segundo membro para o primeiro membro, vai ficar 4R ao quadrado, menos 2R ao quadrado, menos 8R, menos 10, igual a 0. 4R ao quadrado, menos 2R ao quadrado, vai dar 2R ao quadrado. Aí, menos 8R, menos 10, igual a 0. Podemos aqui dividir todos os coeficientes por 2. Dividindo por 2, aqui vai ficar R ao quadrado, menos 4R, menos 5, igual a 0. Poderia deixar dessa forma aqui e aplicar a fórmula de Báscara, mas fica mais simples fazer dessa forma aqui. Então, chegamos a essa equação. Para achar o valor de R, nós temos que usar a fórmula de Báscara. Então, primeiro vamos achar o Δ. Δ vai ser igual a B ao quadrado. Então, o B aqui, a fórmula do Δ é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, Δ vai dar menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 5. Então, Δ vai ser igual a menos 4 ao quadrado, que é 16. Aí, menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 1 é 4, que é 5, que é 20. Então, Δ dá 36. Encontramos aqui o valor de Δ. Agora, é só substituir na fórmula de Báscara e encontrar o valor do R. Então, R vai ser igual a menos B mais ou menos a raiz de Δ dividido por 2 vezes A. Ou seja, vai ser igual a menos o menos 4 mais ou menos a raiz quadrada de 36 dividido tudo isso por 2 vezes o A, que é 1. Ou seja, R é igual a menos vezes menos dá mais. Então, vai dar 4. Mais ou menos a raiz quadrada de 36 é 6. 2 vezes 1 vai dar 2. Ou seja, agora vamos achar o R' e o R' O R' com valor positivo e o R' com valor negativo. Então, R' vai ser igual a 4 mais 6 sobre 2. Ou seja, isso aqui vai dar 10 sobre 2, que é igual a 5. Esse é o R'. O R' vai ser igual a 4 menos 6 sobre 2. Então, 4 menos 6 dá menos 2. 4 menos 6 sobre 2. Isso vai dar menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Como estamos falando de comprimento, essa resposta aqui de R não tem sentido. Não faz sentido. Então, logo, esse menos 1 aqui, nós podemos dispensar. Então, a resposta para o R é 5. O valor de R é 5. Então, qual o valor dessa hipotenusa? Como ela vale 2R, logo, a hipotenusa, ela vale 2 vezes o 5. Então, o valor da hipotenusa, hipotenusa, corresponde, né, é igual a 2 vezes R. ou seja, a hipotenusa, a hipotenusa, eu chamar de H, corresponde a 2 vezes 5, que é igual a 10. Então, chegamos aqui ao resultado da nossa questão. Então, o valor da hipotenusa corresponde a 10. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve aqui no canal Bem Físico Nunes, e até a próxima. Compartilha!